Eu vou ficar. Não vou deixar eu ser aqui sozinho com ele. Não, filho. Você vai sim. Foi por isso que eu vim aqui. Pra ficar no seu lugar. Eu nunca pude fazer nada por você. Essa é a minha chance de poder te ajudar. Pode ir. Eu sou gente grande. Eu sei me cuidar. Obrigado, pai. É a primeira vez que você me chama de pai, sabia? É, né? Eu nem pensei. Falei. Abraça. Aproveita. Abraça mesmo o Paco, porque a gente aqui vai fazer uma viagem muito grande. Você não sabe quando vai ver o seu papai de novo. Vai. Vai, meu filho. Vai. Fala aqui, moleque. Entregue esse bilhete pro pessoal lá fora, vai. O que é, Tony? Você sabia que eu ia escolher o moleque, é? É, eu conheço as mulheres, Bárbara. Eu sei que quando se trata de crianças, elas ficam de coração mole. Vai, meu filho. Eu vou ficar bem. Pode ir. Vai, moleque. Bom. Eu acho que nós três temos muita conversa pra botar em dia, né? Eu tenho que me preparar pro pior. Rai. 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 Está tudo bem? Não, não está tudo vale pra mim, deixa eu ver que está tudo bem. Tudo ótimo. Cabe mais dois nesse abraço aí? Claro que cabe, padrinho. Ai, graças a Deus. É, nós já imaginávamos. Estão vindo pra cá? Ótimo. Tá, até logo. Já sei, já sei. Soltaram o raio e o Apolo ficou no lugar dele. Tudo bem. Estava escrito, né, Edilázia? Que sina que a família Lambertini tem é uma maldição. E tudo por causa de dinheiro, Germana. Vai ter tudo certo. Edilázia, você vai ver, vai ter tudo certo no final. Germana, Deus já me levou um filho. Se ele me levar outro, a minha vida acaba. Aquele nojento mandou entregar esse bilhete pra vocês. Diz aí. O Tony está fazendo as exigências. Tem um carro com tanque cheio em três horas. Ele está exigindo alguma coisa em troca do Paco? É claro que o Paco vai continuar refém dele. É a única garantia que ele tem. Ai, meu Deus. Esse pesadelo não vai acabar nunca.